Bora pra cá, falando em futebol, falando em esportes, falando em voleibol, falando em tudo. Olha, você que sabe tudo de esportes, profetize na bet dos brasileiros. A nossa plataforma, você conta com o saque rápido, porque ele é via Pix. O suporte, gente, é 24 horas. Jogos ao vivo com campinho interativo e paga. Vão mexer na sua cabeça, presta bem atenção. Paga as maiores e as melhores cotações do Brasil. Tudo em uma plataforma 100% segura e confiável. Gente, não perca mais tempo e cadastre-se. Olha o QR Code aqui do lado, do meu ladinho aqui. Vou relar nele, vou relar, vou relar, vou relar. Aí, olha, eita! Cadastre-se em betinacional.com. Faça o seu cadastro. Depois de habilitado, faça as suas profecias, faça as suas apostas, mas sempre com muita responsabilidade, tá? Roda o VT pra nós. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sim. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Profetize na bet, né? Gente, faça as suas profecias. Nós já cansamos de provar pra vocês que a bet nacional paga as maiores e as melhores cotações do Brasil. Por isso que é uma plataforma, é um site que só cresce, que só vai pro topo, tá? Porque fala a verdade, tá bom, gente? Agora, é muito importante você prestar atenção no que eu vou te falar aqui. Faça as suas profecias, faça as suas apostas, mas sempre com muita responsabilidade. O ano passado eu vim apostando senhão, né? No novembro, fiz uns shows aí, a coisa tava um pouquinho melhor. Mas chega o janeirão, né? Chega o fevereiro, aí tem as contas pra pagar, tem o IPVA, né? Você sabe, o material escolar. E aí a gente tem que reduzir um pouquinho a marcha, mas não deixo de ficar fazendo as minhas profecias. Uma apostazinha dessa aí me retorna um dinheirinho bom, que já ajuda, inclusive, a pagar algumas continhas, tá? Bettenacional.com, grande parceiraço aqui do programa Os Donos da Bola.